Não dá pra organizar gaveta abarrotada. Não existe pozinho mágico ou mágica que seja que eu faça que consiga organizar uma gaveta que tá abarrotada de coisas. Seja toalha de mesa, jogo americano, pano de prato, de tudo um pouco que tem aqui dentro. Olha só, se você tá com a gaveta desse jeito, provavelmente as coisas lá de baixo você não tá nem usando. Eu tenho certeza que pelo menos 30% do que tá aqui dentro não tá sendo usado, só tá usando as coisas de cima. E aí eu vejo que tem muita gente que reclama que ah, eu não tenho espaço. Será que você realmente não tem espaço? Ou será que você tá com coisa demais dentro das suas gavetas?